Bairro Jardim Paiaguas, Galpão, segundo informações, seria estofados, incêndio de grande proporção. Bombeiro está no local, a equipe aguarda, juntamente com a polícia militar. Já está alastrado já as chamas, as chamas estão chegando ali, próxima a fiação ali. Guarnição da GM no local, guarda-mães do Paulo Scars, guarda-mães do Paulo Oliveira, dando apoio aqui na segurança das equipes, juntamente com a polícia militar também no local. Guarnição da GM no local, guarda-mães do Paulo e da árbitro, guarda-mães do Paulo e da árbitro. O que você acha que é importante, estáставляando o plano de polícia militar, guarda-mães do Paulo e traz o plano de polícia militar, guarda-mães do Paulo. A gente tem cuidado com a polícia militar e portuguesia no local, guarda-mães do Paulo. Obrigado.